Você pode encontrar todos esses ingredientes numa loja de produtos naturais. Para iniciar, triture as amêndoas no processador de alimentos. É importante que você coloque elas primeiro, senão vai ser bem difícil triturar os outros ingredientes depois. Se você não tiver um processador de alimentos, simplesmente pique todos os ingredientes bem picadinho. Ou se você tiver um liquidificador potente, pode fazer a mesma coisa nele também. Agora, com as ervas, aqui com as ervas, ela está esmagando a erva doce para que quando comamos, não mordamos a erva doce inteira, porque o sabor fica forte demais. Por isso, para ficar mais suave, ela está moendo do pilãozinho. Agora, ponha as ervas no processador ou liquidificador e misture tudo muito bem. Uma observação com sal, ele realmente não é necessário nessa receita. Aqui, nós usamos porque ele ajuda a reenforçar o sabor dos alimentos. Então, depois de você ter misturado as nozes, as frutas e as ervas, coloque tudo numa tigela e para que tudo fique bem ligado, use um pouco de mel. É isso que ela vai fazer agora. Esse alimento é bem saudável porque todos os ingredientes são naturais e não há gordura, não há muito açúcar. Algo interessante de notar é que o sugar plum é destacado no balé, o quebrador de nozes de Tchaikovsky. E eu não sei a tradução em português de sugar plum, mas é uma delícia. Ela está explicando aqui que essa mistura fica bem pegajosa. Como você vai fazer bolas com as mãos e para evitar que a mistura fique liguenta, então, emerge as suas mãos na água fria, antes de fazer as bolas. E também, quando fizer as bolas, você vai passar no açúcar, um açúcar bem granulado, que pode ser encontrado em lojas de produtos naturais. Esse açúcar é saudável porque ele é menos processado que os outros. Por isso que ele é escuro e bem granulado. Agora, ela vai emergir as mãos na água fria e aqui, frio, é bem frio, especialmente agora no inverno. E enxugue as mãos só um pouquinho. Então, comece a fazer as bolas do tamanho que você desejar e passe no açúcar. E voilá! Seu sugar plum está pronto! Uma maneira muito legal de apresentar esse sugar plum é fazer tipo um montezinho, no formato de um triângulo. Fica muito legal! Se você fizer essa receita, eu gostaria muito de saber como ficou, o que você acha. Obrigada por assistir, por nos apoiar. Temos um carinho muito grande por vocês. E desejamos um feliz Natal, um feliz Ano Novo. Se tiver algum pedido, alguma dúvida, é só deixar o recado que responderei assim que puder. Obrigada por assistir.